Boa tarde amigos, estamos começando os donos da bola desta segunda-feira e olha com muito debate, muitas informações. A dupla granal foi bem no final de semana, avançou na tabela e a gente vai debater o momento de internacional e de grêmio no campeonato brasileiro. Participe conosco, do nosso debate, sua opinião sempre muito bem-vinda no Twitter, arroba Donos da Bola RS ou na nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br ou também no e-mail donosdabolars.com.br. Vamos acentrar o Band do Esporte com o Carlos de la Rocha, o popular Cadu. Alô Cadu, boa tarde. Boa tarde Berenguete, boa tarde a todos. A eliminação do Brasil na Copa América tem sim um lado positivo para os clubes brasileiros. Cinco jogadores estarão de volta para as próximas rodadas do Brasileirão porque jogam aqui no Brasil. Casos do Marcelo Grói no Grêmio, do Jefferson no Inter, do Robinho do Santos, do Elias no Corinthians e do Jefferson no Botafogo. Jogadores que foram com a seleção brasileira para o Chile, mas agora com a eliminação brasileira estão de volta para o campeonato brasileiro. Eu já peço que o nosso editor Paulo Pires coloque aí a vitória do Grêmio, que a gente vai debatendo em cima, porque foi um resultado. Embora a atuação do segundo tempo o Grêmio tenha tido uma queda de rendimento, mas foi o resultado, estou falando dos três pontos, muito significativo e muito emblemático. Eu acho que o Roger começa a fazer não só o seu trabalho bem feito, mas começa a recuperar algumas barbeiragens do Grêmio do Filipão. Com essa vitória, por exemplo, eu acho que o Grêmio recupera um empate com a Ponte Preta naquele jogo no domingo pela manhã no Campeonato Brasileiro dentro da Arena. Então eu acho que a arrancada do Roger é muito positiva e muito saudável. O que mais me chamou a atenção é a confiança do time, que ainda tem as suas limitações, elas não mudaram, mas um time, assim como uma pessoa, uma equipe, uma força coletiva confiante, Maneghete, ela supera muitos limites. E entender que o Havaí é um adversário sim batível mesmo jogando na sua casa e que o Grêmio tinha que se impor desde o início como fez, tanto que fez um gol relâmpago com o Pedro Rocha. Então o Roger entendeu isso também, alguns pontos eles são desperdiçáveis ao longo da competição, outros não. E esse o Grêmio tinha que jogar para vencer e acabou conquistando a vitória. Daniel, o seu primeiro destaque sobre a vitória do Grêmio? O meu destaque é o seguinte, Maneghete, eu gostei do Grêmio no primeiro tempo, mas não gostei no segundo. Eu acho que a principal virtude que o Grêmio tem com o Roger não se viu na segunda etapa com mais posse de bola. Mas o Grêmio vem fazendo um campeonato que eu acho que é o campeonato que o Grêmio vai fazer. Eu acho que o Grêmio vai beliscar o G4. E seguindo a gente amplia aí as informações e o debate sobre esta arrancada positiva que tem o técnico Roger à frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Internacional sofreu para vencer o Santos, precisou de um gol sem querer de Valdívia para conquistar a vitória. E acabou perdendo o goleiro Alisson para os próximos jogos. A escalação do Inter pouco importa quando a torcida quer matar a saudade do D'Alessandro, que ficou fora por cinco jogos. Mas o Camisa 10 não conseguiu fazer muita coisa não. E viu o Santos quase marcar várias vezes. Para piorar, Alisson pediu para sair, por causa de uma lesão. A conversa na saída de campo diz tudo. O substituto foi Muriel. Quando eu entrei, ele disse para não me preocupar com ele, para eu focar no jogo. Disse que estava comigo, como a gente sempre fala, um para o outro. Me desejou muita sorte, para que eu fizesse um bom jogo. E falou que ia ficar até o final do jogo ali junto comigo, torcendo. E o irmão mais velho foi muito mais acionado. Fez defesas importantes e salvou os colorados. Na vez do Inter atacar, pouco aconteceu. A única chance de perigo real no primeiro tempo foi esse cabeceio do Hernando. Para o segundo tempo, Diego Aguirre colocou Valdívia. Mas, de novo, o Santos atacou. Muriel parou a finalização de Geovânio. Enquanto isso, Lisandro Lopes tentou de voleio e errou. Depois, o D'Alessandro arriscou também, sem sucesso. Os colorados, definitivamente, não estavam vendo o Inter que tanto esperavam. Nada estava dando certo. Aí, o Inter teve que recorrer a um lance mágico. O Valdívia, o mago colorado, foi decisivo outra vez. Cobrança de falta surpreendente. Vladimir não conseguiu chegar na bola. Valdívia nem comemorou. Já a torcida, sim. Porque tudo ficou a favor do Inter. David Braz foi expulso após receber cartão amarelo por reclamação. Daí, as chances coloradas apareceram e foram bem mais perigosas do que antes. Hoje, a bola entrou perto do final e nos deu, para mim, três pontos fundamentais. Três pontos importantíssimos. Três pontos que nos fazem pensar nos primeiros lugares da tabela. E se nós não tínhamos ganhado hoje, ficamos em uma situação um pouco difícil. É bom ver o retorno do D'Alessandro e um jogador em alto nível, né? Claro que não é o D'Alessandro ainda que sabe que vai ser na Libertadores. Mas, já no primeiro jogo, mostra muita qualidade. Como você, Gabriel, né? Tem muita qualidade, né? Tem certeza, gente? Tem, tem. Estou precisando de elogio, viu? Agora é a vez do Minuto Sky. Atenção, atenção. Depois do pequeno recesso, agora é a vez de assistir aos jogos decisivos da Libertadores. E Libertadores ao vivo é na Sky. Além disso, tem Copa do Brasil e o Brasileirão. E se você assinar hoje a Sky, ganha o direito de ter dois decodificadores e uma só mensalidade. Olha aí. Eu disse dois decodificadores e uma só mensalidade. Gente, é bom demais. Falando em bom demais, Marcelo Gama, somente 50 reais. Esse é o valor para ter a Sky instalada em casa. Isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É isso aí. Só 50 reais é o valor que você vai investir para ter a Sky instalada aí na tua casa. Na cidade, no campo ou na praia, só dá a Sky. Nós instalamos em qualquer lugar do estado. E hoje tem promoção, como o Grande Ribeiro Neto já anunciou. Você que ligar agora, ou melhor, ligar até as duas horas, o telefone está aí na tela da tua TV, terá a oportunidade, terá o direito de ter mais um decodificador. Gente, nós estamos falando de dois decodificadores e uma só mensalidade. Isso mesmo, dois decodificadores e uma só mensalidade. Olha, libertadores ao vivo. É aqui na Sky. Copa do Brasil, brasileirão, então? Nem se fala. Liga, promoção válida hoje, até as duas horas. O telefone é fácil, ligação gratuita. 0800-009-6969. 0800-009-6969. Grande, Ribeiro Neto. Legal, então está aí. É a tua oportunidade de pagar só 50 reais e receber em casa a tua Sky totalmente instalada, com um decodificador extra, se assim desejar. Ligue 0800-009-6969. Peça informações. Oferta válida para cartão de crédito, hein? 0800-009-6969. Ô, Ribeiro, pedi hoje, Adilice, que você não grite comigo. Até porque tu já está quase sem voz, né? Se eu gritar, então... E quero dividir aqui a minha opinião sobre o jogo do Inter, que talvez até tenha algumas divergências, que eu gostei da movimentação do Internacional. O Internacional não foi bem, tecnicamente, alguns fundamentos, nas conclusões. Acho que o Nilmar um pouquinho abaixo, o Anderson errando alguns passes, joga muito recuado. Eu estava falando com o Ribeiro aqui no intervalo, né? Talvez ele tenha que jogar um pouco mais na frente, mas enfim. É um jogador de movimentação. Gostei do Internacional. Achei que o Inter teve boa movimentação. E acho que o Internacional está conseguindo se reagrupar. Me parece isso. O Anderson, ou o Mereguete, eu achei que a tentativa de execução dele, todas elas, no primeiro tempo, elas foram corretas. Ele tentou o passe longo. Ele tentou pegar aberto o adversário. E a intenção de jogada dele, todas elas, elas foram corretas. A execução é que acabou comprometendo um pouco. Eu vou entender também pelo fato do Inter ter ficado com um conjunto meio que comprometido em relação à continuidade. Mas eu concordo. Eu gostei do Inter. Eu não esperava muito diferente. Eu também não vou ser definitivo. Acho que o Inter está retomando a sua preparação. Eu acho que fez o sucesso. E eu acho que é basicamente isso. Para mim ficou claro que o Internacional está destreinado. E não fosse, claro, parece uma coisa muito forte. É, é estrenado dos homens entrosados, eu acho. É, é isso aí. Quando tu fala estrenado, dá a ideia de que o Inter não está treinando, que está meio largado. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Pelas circunstâncias, né? Claro, porque ficou muito tempo esse bolo de jogadores titulares sem atuar. Então, eu acho absolutamente normal que tenha, assim, um caminho a ser percorrido. O mais importante, Merenguete, é que quando chegarmos mais próximo do confronto contra o Tigres, esse time tem a sequência, mais jogadores retornando. Quer dizer, agora ele voltou em réplica. Hoje são 17 dias? Hoje é dia 28. Dia 15? É, isso aí. Hoje é 29. São 17 dias. É, 17 dias. Dá tempo. Dá tempo ainda. Mas é que eu acho assim, por isso que eu não quis ser tão alarmista em alguns pontos, quando o Inter especialmente oscilou no Campeonato Brasileiro. Primeiro, porque sabia das ausências. Segundo, porque ainda assim, sabemos que esses jogadores vão voltar aos poucos, que a prioridade é o jogo contra o Tigres, e que esse campeonato, ele tá muito... Vejam o São Paulo, que há duas rodadas era líder, de repente empata com o Havaí em casa e toma uma sapecada do Palmeiras. Que o campeonato, ele tá... Tá nivelado. Não, não. Ele não tá nivelado. Eu quero dizer o seguinte, é que o campeonato está em aberto, e que as oscilações, elas estão acontecendo. E o Inter tem que usar o campeonato pra recuperar os seus jogadores, pra entrosar o seu time e pra focar no dia 15 de janeiro. E eu acho que o campeonato está ajudando o Internacional. Exatamente o que eu tô dizendo. O que ninguém está escapando, e o esporte é a referência, e é essa que é a grande mudança. Porque se o São Paulo tivesse ele esticado a corda, clube grande é mais difícil quando embala, entendeu? Mas não vai... Não teremos um clube a embalar este ano. Eu acho que a liderança, ela vai ser trocada muitas vezes. Eu não sei. Até o segundo turno. Eu acho que o time que tem condições de embalar é o Atlético Mineiro. Não embalou ainda. Perfeito. Mas acho que o time tem condições de embalar. Eu queria só voltar ao debate ali que o Daniel falou do Anderson. Eu tenho uma convicção que o Anderson pode jogar, mas não está jogando. Tá bem, pode jogar. Tá bem. Mas eu acho que não é dele. Eu acho que o Anderson tem que jogar mais pra frente. O Daniel fez a referência, que é verdadeira, de que ele pensava bem e na hora da execução, especialmente no passe mais longo, ele acabava desperdiçando. Claro, se ele está mais próximo do gol, o passe não vai ser tão longo. Ah, não, perfeito. O passe é mais curto. Se é um passe de 5, 6 metros. Onde ele está, o passe dele tem 18, 20, 25 metros. E a intenção era sempre boa. Talvez o Inter já esteja se preparando pra perder o Arangues e encontre no Anderson uma alternativa pra fazer essa função. Mas hoje a gente debateu no apito final. Eu não vejo outro jogador. Hoje. Não, mas hoje. Parece que tem mais tempo para o Valgarino. Hoje, por característica, o Inter não tem o Arangues, tá? Não tem o Arangues. Na forma como o Arangues joga hoje, o jogador que mais poderia se aproximar, quem não está no grupo, pelo menos agora, voltando a treinar, que é o Wellington Martins. Esse é o jogador que mais se aproximaria. Também, também. Concordo plenamente. Vai ser inscrito na Libertadores, o Wellington? Ah, mas eu não sei se... Olha, eu acho que...